Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o segundo vídeo da terceira web série aqui no canal sobre o que comprar em liquidação. Beleza? No vídeo de hoje eu vou falar, dar mais algumas dicas sobre o que comprar na liquidação e eu vou usar como referência a liquidação da C&A. Eu fui lá na C&A agora na liquidação de inverno e aí eu dei uma olhada por lá e aí eu vou trazer várias dicas pra vocês aqui sobre o que comprar na liquidação. Eu já dei algumas dicas dessas no primeiro vídeo aqui dessa websérie que eu usei como referência a liquidação da Foreva. Então, se você não viu, vá lá dar uma olhada, beleza? Então, se tu curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Se você é novo por aqui, cara, já se inscreve logo pra você não perder os outros dois vídeos que ainda faltam, porque são quatro vídeos dessa websérie. Beleza? Então, bora pras dicas lá! Pera aí, antes disso, eu quero agradecer a Seaprum que me mandou esse cholo. Cara, eu falei sobre o cholo no vídeo que eu postei aqui no canal sobre como usar tocas e acessórios. Se você não assistiu esse vídeo também, vá lá dar uma olhada. E aí eu falei sobre o cholo e tal, que eu queria um que eu não sabia onde encontrar. E a Seaprum me mandou esse aqui, cara. Curti demais. Era exatamente como eu tava querendo. Então, em homenagem a Seaprum, eu vou gravar o vídeo de hoje com esse cholo aqui. Se você quiser saber mais sobre como você usar tocas e gorros, né, pra você ficar mais estiloso, vá nesse vídeo que eu falei aqui em cima. Agora, chega de blá 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 e bora lá pra gente. É o seguinte, lá na CEA eu vi muita camisa xadrez e liquidação. E xadrez, eu já falei aqui no canal também sobre como usar camisa xadrez. Vai lá dar uma olhada. E a mesma coisa que eu falei naquele vídeo, eu falo agora. Xadrez é atemporal, cara. Então, entra ano, sai ano, entra inverno, outono, sai outono, sai inverno, enfim. Sempre nessas estações mais frias, o xadrez sempre tá em alta. Então, dá sempre pra você usar. E aí, né, tem junho, julho e agosto também, né, que geralmente tem aquelas festas juninas, festas agostinas, festas julinas, que dá pra você usar só camisa xadrez. Então, cara, mas agora é sério. Como se alguma parte aqui não fosse séria. Mas, enfim, o xadrez dá pra você usar mesmo não sendo esse tipo de festa. E o xadrez é atemporal. Dá pra você usar, cara, em festival também. Festival de música, uma camisa xadrez é sempre uma boa pedida. Então, se você tiver uma liquidação da vida dessa daí, já fica a dica que lá na CEA tem. Você encontrar uma camisa xadrez, pode investir com força, porque xadrez você vai usar aí por muito tempo. E esse tipo de camisa ainda tem o lance da versatilidade, que dá pra você usar de três formas. Dá pra você usar ele como sobreposição, dá pra você usar ele, né, fechadão como camisa mesmo, aí, a manga toda normal, ou a manga dobrada. Dá pra você usar ele amarrado na cintura, que aí já fica a dica pros festivais. Enfim, o xadrez é uma boa opção pra você investir nessas peças de liquidação. E aí é o seguinte, né, como eu falei, a ideia desse vídeo aqui é te dar dicas pra você chegar numa liquidação e não ficar perdido. E aí, de repente, sair comprando um monte de coisas que depois você não vai usar. Então, esse é o objetivo dessas dicas aqui, beleza? Bora pra segunda, é o seguinte, casaco de moletom. Ah, mas o inverno já tá acabando, eu vou comprar um casaco de moletom. Cara, se for um casaco de moletom básico, vai, dá pra você comprar. Por quê? Você vai comprar, você vai garantir ele agora com preço muito mais em conta. E quando chegar no outono e no inverno do ano que vem, cara, você tá com o seu casaco ali, ó, novinho, bonzinho. E você comprou o quê? Baratinho. Então, cara, é interessante sim você investir em casacos de moletom agora nessas liquidações de inverno. Mas aí, né, o que você tem que ficar atento é o seguinte, é você investir em casacos que sejam, né, não com uma estampa marcante, não com uma estampa que esteja em alta no momento. Então, esse casaco aqui que eu tô mostrando, tu pode investir nele tranquilamente, que em qualquer outono, em qualquer inverno, você vai conseguir usar. E não tá uma peça da tarda, sabe? Não tá uma peça, pô, tá com uma estampa que foi do ano de 1800. Não, não tá. Então, esse tipo de casaco de moletom você pode investir. Diferente desse outro que eu vou mostrar aqui, que é o Dark Floral. Cara, esse casaco de moletom tá muito irado e o Dark Floral, ele tá começando a dar as caras por aqui e ele vai ficar por um bom tempo. Ele vai ficar na primavera, vai ficar no verão. E aí, você investir nesse casaco de moletom com o Dark Floral é interessante pras próximas estações. E aí, a gente não sabe quanto tempo o Dark Floral vai ficar aí. Então, é uma estampa que vem seguindo uma tendência aí, mas, cara, você vai ter um bom tempo pra usar. Então, não é jogar dinheiro fora, não é você comprar uma peça barata agora que você vai deixar de usar daqui uns 2, 3 meses. Não, o Dark Floral tá vindo e ele vai ficar um bom tempo aí. Se você tá perdido o que é Dark Floral, o que ele tá falando aí, igual um doido, é o seguinte. Tem um vídeo aqui no canal explicando o que é Dark Floral. Se você curtiu o estilo, curte esse estilo e não tá sabendo muito bem o que é, vai lá dar uma olhada. Tem várias referências no mesmo estilo por lá. Duas peças que eu vi lá, os montes em liquidação na CEA, foi camiseta. E aí, né, se a gente tá chegando na primavera, no verão, daqui a pouco, uma camiseta é sempre bem-vinda. Então, cara, já dá pra garantir a sua agora com preço barato. Olha o valor dessa camiseta aí. Já é uma peça de liquidação que vale a pena você investir. E a estampa dela também não é uma estampa marcante, não é uma estampa datada, não é uma estampa de uma tendência agora. Então, você vai poder comprar agora e você vai conseguir usar durante muito tempo. A outra peça, né, eu falei que eram duas a outra, é a calça de moletom, a calça jogger. Cara, a calça jogger, ela veio desde a primavera passada e ela tá se estendendo aí e vai se estender por um bom tempo. E é uma peça que você pode garantir pra usar em várias ocasiões. O moletom, eu já falei aqui no canal, na verdade, deve ter uns três ou dois vídeos aqui sobre moletom. Eu vou deixar aqui em cima um deles e aí depois, cara, vai lá. Na verdade, eu vou montar uma playlist sobre calça de moletom. Não, vou montar uma playlist de moletom. E eu vou deixar essa playlist ali, que tem como você usar a calça de moletom. Três looks na prática usando calça de moletom. Tirando dúvidas de calça de moletom. Então, cara, vai lá dar uma olhada. E aí, tu vai ver que dá pra usar a calça de moletom pra malhar, pra ficar em casa. Pra até, de repente, se você for pra uma balada um pouco mais tranquila, dá até pra você usar a calça de moletom. Então, é uma peça que dá pra garantir agora essa calça de moletom no modelo jogger, tá? E esse parêntese aí, bem grande. Calça de moletom jogger. Dá pra você garantir agora na liquidação. Então, se você ver uma aí dando sopa com preço bom, pode garantir. Outra peça que se você encontrar por aí na liquidação, você pode garantir com força e tem várias lá na C&A. É a camisa de botão. Cara, pode garantir, porque a camisa de botão é sempre bem-vinda. Dá pra você usar com calça, dá pra você usar com bermuda, embora eu não esteja mostrando no vídeo, mas dá pra você usar com bermuda e fica muito estiloso. E aí, você só fica de olho na estampa ali, pra você não pegar uma estampa datada. Essa estampa aí, ela tá uma estampa, sabe? Não tá uma estampa datada. Tem uma pegada aí leve de estampa étnica, mas ela não é uma estampa étnica. Mas, assim, né? De longe, assim, pode parecer. Essa daí não tem problema. Você pode garantir que vai dar pra você usar por muito tempo aí. Outra peça, né, que tá junto aí é a calça branca. Gente, calça branca é sempre uma calça branca, é sempre a temporal. Verão tá vindo, primavera tá vindo e calça branca vai vir com tudo aí no verão. Assim como eu tô falando das listras, que eu já falei no vídeo anterior aqui sobre listras, o branco, a calça branca vai vir com tudo. A calça branca, se ela ainda for cropped, cara, você já pega, porque, com certeza, você vai estar fazendo um grande investimento, ainda mais sendo na liquidação, beleza? Se essas dicas estão sendo boas pra você, me dá uma moral aí, cara. Curte o vídeo pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante e aí ele vai mostrar pra mais gente aqui na plataforma. Me dá essa moral aí, beleza? E olha quem tá aqui. Qual é o seu recado de hoje, Luque? Diz pra galera. Olha, se você curte conteúdo de moda masculina, me segue lá no Instagram. Eu tô sempre falando sobre isso por lá, né não? Luquezinho tá sempre... Ih, ó, agora ele tá até olhando pra câmera. Tá gostando agora, hein? Porque antigamente ele não olhava, não. Você vê os vídeos antigos, ele fica enterrando a cara. Agora só, já tá todo se querendo. Mas enfim, segue a gente lá no Instagram, o Luquezinho também tá sempre por lá. Beleza? A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Ih, gostou mesmo? Não tá nem querendo descer? Rapaz! É isso aí, então. De boa na moda agora, Thiago Martins e Luke Martins. Ah! É isso aí! É isso aí! E aí E aí